Doce pele, teus olhos tristes que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Quando esse peço do fim te encher Sentir a ventre nascer esse amor azul Olho pro céu em você posso ver A estrela que eu sempre saí E esse amor é azul como um mar azul Como um coração uma doce ilusão Azul como uma lágrima, cama, perdão É furo e calma, azul que entra no coração E esse amor é azul como um mar azul Como um azul só que ilumina o paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela que me enche de amor Que louco! A estrela que me encher É a barulha que eu sempre saí E esse amor é azul Porém, a tristeza que eu quero esprender Mas eu disse que eu vou nascer A estrela que eu pudesse amor acontecer Uma estrela que eu conseguia A estrela que eu ten porque ele é thinking Azul como uma doce ilusão Você tambémเปende Outra costura este seu ato Acabou,arece a dor ere trials Pra lá nem dormir Com razão sempre na paixão Mas se for mais fero, vou ao testemunho Vai ver se per novão E esse amor é azul, como um barato Como um beijão, a todos se gostando Como um alasque, uma planta pegada Como um beijão, a todos se gostando Por achar que esse amor é azul, como um barato Como um beijão, o céu que brilha a paixão Sante como a estrela do meu coração E mais esperança, o que é de mim? Como um beijão, o céu que brilha a paixão